O nosso Brasil está sempre pra frente porque nossa gente sabe trabalhar Pois as construções que vivem aumentando é um novo plano pra gente estudar Inventar aparelhos de qualquer espécie, ninguém nunca esquece de tanta beleza É um dão por Deus muito artificial, como é genial nossa natureza Nossos brasileiros têm inteligência, pois vejo a ciência e a atividade Trabalhando sempre com disposição pra nossa nação e nossa cidade É a segurança do nosso Brasil, o jovem infantil de nosso país Nós já poderemos esquecer tristeza, hoje é só nobreza e seremos felizes Nossos brasileiros têm inteligência, pois vejo a ciência e a atividade Trabalhando sempre com disposição pra nossa nação e nossa cidade É a segurança do nosso Brasil, o jovem infantil de nosso país Nós já poderemos esquecer tristeza, hoje é só nobreza e seremos felizes Trabalhando sempre com disposição para nossa nação e nossa